No início da tarde desta quinta-feira, um acidente ocorreu na entrada do bairro Pocinho. Uma caminhonete que saía da rodovia para entrar no bairro Pocinho, ao fazer a conversão, colidiu como motocicleta, que ia no mesmo sentido. Com impacto, a moto e o condutor foram lançados em direção a um ponto de ônibus próximo e acabaram atingindo uma mulher que estava no local. Tanto o motociclista quanto a pedestre ficaram feridos, foram socorridos pelo SAMU e encaminhados à Santa Casa da Misericórdia. Também no início da tarde desta quinta-feira, um incêndio começou em uma mata na região do bairro Morro São Sebastião. Quatro bombeiros foram deslocados para o local e até o fechamento da edição do jornal, eles ainda trabalhavam para apagar o fogo.